Música Já pensou em estudar numa sala de aula com esta temperatura? E esta? O calor excessivo nas escolas municipais do Recife já foi pauta de várias denúncias que mostramos aqui mesmo nas redes sociais. Calou que sol, fiquei suportada. A situação preocupante levou o vereador André Regis a lançar a campanha Climatiza Já. A ideia foi pressionar a Prefeitura do Recife a climatizar todas as escolas da rede pública e dar o mínimo de conforto para alunos e professores. Agora veja que ironia a história dessas duas escolas. A primeira é a Municipal do Coque. Há cerca de três meses, a Prefeitura enviou aparelhos de ar-condicionados do tipo split novinhos. Em oito salas, eles ainda não estão funcionando. Tudo por causa desses cobogós que deveriam ter sido fechados. Saímos do Coque e chegamos até a Imbiribeira, onde fica a Escola Jardim Mauricéia. Ao contrário do que acontece na maioria da rede, todas as 14 salas de aula possuem ar-condicionados. O que era para ser motivo de elogio se transformou num exemplo da total falta de gestão. Os aparelhos mais antigos funcionam de forma precária. Dá para ver pela alta temperatura dentro da sala. O que chama a atenção é que há dois anos a escola recebeu seis splits. De acordo com funcionários, a Prefeitura demorou seis meses para instalá-los. Um ano e meio depois da instalação, eles ainda não foram ligados. Alguns, inclusive, nem foram retirados do plástico. O motivo é o mesmo da Escola do Coque. Falta de adequação da estrutura física das salas. As janelas e paredes são vazadas. Esta, por exemplo, é cheia de grades. A direção da escola já fez vários requerimentos à Prefeitura, pedindo a ligação dos aparelhos de ar-condicionado. Dois anos se passaram. O calor continua aniquilando a esperança de uma educação de qualidade que será capaz de transformar o futuro dessas crianças. Para o engenheiro José Luiz Martorelli, que faz parte do gabinete do vereador André Regis, a Prefeitura já poderia ter solucionado o problema assim que os aparelhos chegaram. A obra não ia durar muito, nem consumiria tantos recursos. A Prefeitura gastaria poucos recursos aqui, tendo em vista que o maior investimento já foi feito na aquisição dos ar-condicionados e na parte de infraestrutura da rede elétrica. Então, seria só a parte de adequação das salas para poder botar os ar-condicionados para funcionar. E ainda corre o risco, pelo tempo que esses ar-condicionados foram instalados e não foram usados, de apresentarem problemas. Esta professora, que prefere não ser identificada, diz que o calor prejudica a saúde de todos e também o processo de aprendizagem dos alunos. Nós vemos aqui as péssimas condições de trabalho que também se refletem em nosso trabalho de alfabetizar. Crianças no quarto ano que ainda não sabem ler, mal sabem escrever. Na minha turma, então, temos 15 alunos, dos quais 5 não leem confluência e 2 não reconhecem as letras. Ele está no processo bem inicial de alfabetização. Encontramos aqui os problemas de sempre. Problemas de infraestrutura, conforme as imagens demonstram. O mais grave na infraestrutura é o descaso da prefeitura de não ligar os aparelhos de ar-condicionados por mais de 2 anos, fazendo com que professores e alunos passem o dia sofrendo. Nós encontramos aqui uma quantidade enorme de crianças que não sabem ler, no terceiro e no quarto ano. Que educação é essa? Que custa R$ 800 por mês e não é capaz de fazer com que uma criança saiba ler no momento adequado, mesmo ela estando dentro da escola. Isso é inaceitável e compromete não apenas o futuro dessas crianças, mas também o da nossa cidade e o do nosso país. Obrigado. Obrigado.